Um caminhão pegou fogo na última madrugada, isso aconteceu no Jardim Europa. Essas imagens do Sérgio Márcio mostram o que realmente sobrou, né gente? Dessa parte aqui da gabine, nada, zero, foi totalmente consumido pelo fogo. E o caminhão do corpo de bombeiros, os homens, os bombeiros vieram muito rapidamente, cerca de 10, 15 minutos, e por isso essa parte de trás aqui não foi consumida. O combate foi iniciado com o caminhão já quase todo carbonizado, e o controle foi relativamente rápido, não tinha muito mais o que salvar e foi o que a gente conseguiu fazer. Casos como este aqui, deste caminhão, não são incomuns. Sempre acontece, a gente percebe que tem um automóvel pegando fogo no meio da rua, sempre chamados para vocês. O que vocês verificam nesses veículos? Por que acontece com tanta frequência? Normalmente o que acontece é que os veículos sofrem alterações da originalidade, normalmente som automotivo ou iluminação, e essas alterações podem vir a causar problemas elétricos no veículo, e isso causa, podem vir a causar o incêndio no veículo. A pessoa está na rua, percebe que acontece algo, que isso já aconteceu, o carro começa a pegar fogo. Como essa pessoa deve proceder? A primeira coisa é preservar a vida da pessoa, a gente não pode colocar em risco nenhum tipo de cidadão. Se ele não tem treinamento, não tem condição de atuar, preserva primeiro a sua família. E se ele tem condição de fazer algum tipo de atuação, tem que ser no momento inicial, a partir do momento que ele se tornou incêndio, ele já está incontrolável, o melhor é afastar. Mas se ele tiver condição de atuar com o extintor de incêndio, não deixa lastrar, mantém a calma e utiliza do extintor. Sempre lembrando, não coloca a sua vida em risco. Se viu que não tem condição, enquanto ele está fazendo o combate, já aciona o 93 e deixa que o bombeiro venha trabalhar.